Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou atender a um pedido de um inscrito do canal e também um grande amigo meu. Ele me pediu o seguinte, Rodrigo, eu queria que você fizesse um vídeo onde você mostra para mim todas as escalas do multímetro e o que cada escala faz. Então é um vídeo para iniciante, mas eu achei que é válido estar postando, estar colocando no canal e estar explicando. Porque muitas vezes a gente compra o multímetro, a primeira vez que a gente compra o multímetro, que a gente olha para ele, a gente não sabe por onde começar. Você olha aqui e você fica totalmente perdido. Você fala, nossa, mas tem coisa demais, aonde que eu vou colocar a ponta vermelha de prova, aonde que eu vou colocar a preta, como é que funciona, como que eu faço para eu poder usar esse multímetro, como que eu faço as medições. Então, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando cada escala e falando sobre cada escala. Em algumas escalas eu vou até fazer alguma medição de alguma coisa, mas não vou me aprofundar muito hoje em medições. É mais para poder mostrar o uso mesmo do multímetro. Bom pessoal, então vamos começar aqui. Quando você compra o multímetro, aqui no caso eu estou fazendo aqui nesse Minipa, ele é do modelo ET1002. E aí, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é que esses multímetros funcionam com uma bateria dessa aqui de 9 volts. Então você tem que comprar uma bateria dessa, geralmente não vem a bateria. E aí, aqui no caso desse multímetro aqui, é só você tirar esse parafuso e colocar a bateria. Tem um outro multímetro que é um amarelinho também, que também é mais simples, que no caso você tem que tirar toda a parte de trás dele para você ter acesso ao local da bateria. Mas os multímetros pessoal, não faz a menor diferença, tá? É claro, tem uns multímetros que eles são melhores, mais sofisticados, porém um multímetro daquele e um desse aqui vai te atender da mesma forma, tá? Esse multímetro aqui, ele deve estar aí algo em torno de 60 reais. Então é um multímetro barato, me atende aqui, tá? E ele não tem muita frescurinha não. Ele é um multímetro mais básico mesmo, mas funciona. Então vamos lá. Então a primeira coisa é você saber o seguinte, vamos primeiro falar sobre as escalas, né? E depois nós vamos falar aonde que vai ponta vermelha, aonde que vai ponta preta e tudo mais. Começando aqui, nós temos aqui essa parte aqui que você vai selecionar, né? Ele tem um nome, agora me fugiu o nome. Mas é onde você vai selecionando aqui, tá? A escala que você quer. Então aqui a gente vai começar com essa escala aqui, ó. Essa escala vocês podem ver que é a corrente alternada, né? Que aqui, ó, faz o símbolozinho de alternado, de espécie de uma onda. Então grava bem isso aí. Isso aí significa alternado. Então a corrente alternada. Ela mede até 200 e até 600 volts, tá? Essa corrente alternada, pessoal, é aquela corrente, tá? Que vem aí da sua tomada, da tomada da sua casa, ok? Então você vai medir usando aqui. Então é o que vem da sua rede elétrica, vamos dizer assim. Esse aqui, ó, é para poder medir os transistores, tá bom? Esse aqui basicamente a gente não usa, tá? Eu, particularmente, eu não uso ele, tá? Porque a grande maioria dos transistores, eles são SMD, o que a gente usa nas nossas placas, tá? Mas fica aí para conhecimento que tem como você medir eles aqui, tá bom? Passando para cá, nós temos aqui os resistores. Vocês conseguem ver aqui, ó, que tem uma ferradura, né? Essa ferradura significa resistor. E aqui, ó, ele mede de 200 a 2.000 ohms. É medida em ohms, ok? Então é isso aí. De cá nós temos aquela escala tão famosa do BIP, a escala de continuidade e diodo. Quando você for medir uma continuidade ou um diodo, você vai medir aqui. Já já também eu vou fazer algum teste para você a respeito desse aqui e desse aqui também. Esse aqui, pessoal, a gente não usa na área de informática, que é para medir a amperagem. Eu estou falando a gente não usa? Na verdade, assim, eu não uso porque eu tenho a fonte de bancada, ela já mede para mim. Então não tem necessidade de estar usando aqui essa escala de amperagem, ok? Esse daqui, ó, é a corrente contínua. Só você ver que tem uns pontinhos contínuos, então você vai lembrar que é corrente contínua, tá bom? Então essa corrente contínua é aquela corrente presente em baterias, tá? É aquela que sai da fonte, da sua fonte do seu notebook, ela é contínua. Você vai medir aqui, tá bom? Aí, no caso, geralmente a gente mede com 20 volts, ou em alguns casos passa um pouco mais de 20, você põe aqui no 200, mede, dá 30, 35 volts, e é isso, ok? Aqui embaixo, ó, nós temos o seguinte. Aqui nesse multímetro ele vem com as cores, mas geralmente alguns multímetros não vêm com essas cores, tá? Então aqui, ó, se eu pegar a minha ponta aqui, tá? Aqui seria a minha ponta vermelha. E como é que eu sei que aqui é a minha ponta vermelha? Mesmo se não tivesse a cor aqui. Porque é o seguinte, pessoal, é essa ponta que vai medir as voltagens, tá vendo o V de voltagens? Então é ela que vai medir as voltagens. Ela também faz também medições de amperagem, mas a gente não vai entrar nesse assunto aqui. E talvez em um outro vídeo eu até falo como que vai fazer a medição de amperagem, quando é que você usa aqui, quando é que você usa aqui, mas hoje não. E essa aqui também, ó, vocês estão vendo aqui, ó, a ferradura? Quer dizer que ela vai medir a resistência também. E claro, não tá aqui, mas ela também mede também. Aqui o diodo também e a escala de continuidade. Então, ponta vermelha vai vir aqui. Coloquei, legal. Ponta preta, pessoal, vai vir sempre no com, tá? Então, todo o multímetro está escrito com, que na verdade vem do inglês de common. Common é como se fosse o GND, o terra, tá? E aqui também vocês conseguem ver, ó, tá vendo aqui, ó? Vocês conseguem ver o símbolozinho de terra, tá? Então, só vocês lembrarem que a ponta preta seria o negativo, o terra, tá? Então, vocês vão colocar aqui. Pronto, é assim que vai ficar o seu multímetro, tá? Então, vamos começar a utilizar esse multímetro. Eu vou começar aqui na escala de voltagem, ok? Na escala de voltagem, ele mede até 600 volts. Aqui, ó, a minha rede, ela é de 110 volts. Na verdade, 127, né? A gente tem o costume de falar 110. Então, a minha rede é de 110. Então, eu posso colocar até 200 volts, tá? Lembra desse fiozinho aqui que eu te falei? Então, olha só, ele já está ligado na tomada. Eu vou colocar aqui, ó, a ponta preta aqui, né? Muito cuidado para não fechar um curto, né, pessoal? E eu vou colocar a ponta vermelha aqui. Olha lá quanto que está medindo. 126.4. Ok? Estão entregando quase o 127. E se eu trocar as pontas? Vou colocar de cá e vou colocar de cá. Fica a mesma coisa, ok? Então, aqui, tanto faz se eu vou colocar ponta vermelha ou preta de cá. E ponta vermelha ou preta de cá. Agora, vamos aqui para a escala de resistores, pessoal. Essa escala de resistores, a gente usa de vez em quando. Mas acaba que uma hora ou outra usa. Eu tenho uma placa aqui, ó. Está aqui a placa. O que acontece, pessoal? Geralmente, resistor, a gente mede fora da placa. Porque ele pode dar uma alteração, alguma coisa. E resistores também, ele tem um grande problema. Resistores SMDs, que eu estou falando. Algumas vezes, os valores deles estão escritos nos próprios resistores. Mas não é sempre. Falar a verdade é quase nunca. Outras vezes, você só vai conseguir achar no esquema elétrico qual que é o valor dele. E, em alguns casos, sequer é informado. Então, assim, aí você não consegue fazer a medição. Então, aqui, ó. Vou fazer aqui, eu vou colocar aqui 200. Não tem polaridade. Quando a gente fala polaridade, pessoal, significa que não tem. É a mesma coisa aqui, ó. Não tem polaridade. Eu posso usar de qualquer um dos lados. Então, aqui, eu também não tenho polaridade para poder estar medindo um resistor. Deixa eu medir esse resistor aqui, ó. E vamos ver qual que é o valor que ele vai dar ali, ó. Tá? Ó. Deu 0.4 Ohms. Ok? Vamos ver esse aqui. O correto é medir fora da placa. Esse aqui também está dando a mesma coisa. Ok? Então, é assim que se mede. E tanto faz. Se você inverter aqui, ó, a posição, ele vai dar a mesma coisa. Ok? Não faz diferença. Escala de continuidade, BIP, né? Por que que fala escala de continuidade, de BIP? Deixa eu tirar essa placa aqui. O que que acontece, pessoal? Alguns multímetros não apitam, tá? O BIP é porque ele faz um barulho, ele faz um, ele dá um som, algo sonoro, né? Então, aqui, ó. Se eu pegar aqui, por exemplo, essa minha pinça aqui, e eu colocar ela aqui, ó. Se eu colocar a minha ponta vermelha aqui e a ponta preta aqui, ele tem que BIPar. Ó. Por que que ele tem que BIPar? Porque ele está me falando que isso aqui, ele está inteiro. Ele não está partido, ele está inteiro. De um lado até o outro, está passando. Ok? Então, isso aqui, basicamente, você está vendo se está dando passagem de um lado para o outro. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui um exemplo melhor. Eu vou pegar esse cabinho aqui, tá? Esse cabo aqui, ele tem essa ponta e essa outra ponta, tá? Nós sabemos que essas pontas de fora metálica são pontas terras, não é isso? Então, o que que significa? Se elas são terras, elas estão interligadas. Essa ponta aqui, através dessa parte aqui, tem que estar interligada com essa parte aqui, tá? Tem um fio ligando entre eles. Então, eles sim estão interligados. Então, significa o seguinte, se eu colocar aqui a ponta preta, pode ser de qualquer um dos lados, tá? De um lado, do lado de fora aqui, claro, né? Na parte metálica. E colocar a minha ponta vermelha. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui, viu? Ó, aqui. E eu colocar a minha ponta... Ô, gente. Calma lá. Agora sim. Minha ponta preta está de um lado, ó. E a minha ponta vermelha está do outro lado de fora. Vamos ver se vai bipar? Bipou. Significa, pessoal, que esse fio está inteiro. Ele está passando, tá? Por todo lado. E está chegando. Então, o fio que está ligado no terra aqui, ó. Está vindo, passando aqui por dentro. E saindo aqui nessa ponta. Ou vice-versa. Então, eles estão interligados. Ok? Espero que tenham entendido e compreendido isso daí. E aqui, por último, nós estamos aqui na corrente contínua. Né? Que é para poder medir baterias, fontes de notebook e tudo mais. Então, aqui, ó. Por exemplo. Vamos medir. Geralmente, a gente já vem e já põe logo no 20 volts aqui. Tá? Vamos medir aqui essa bateria. Eu sei que essa bateria está descarregada. Vou colocar ela de cá. Vou voltar aqui, ó. Lembrando que ponta preta aqui. Ponta vermelha. De cá. Ok? E aqui, ó. Nós vamos medir. Aqui, ó. Aqui tem polaridade. Positivo e negativo. Ok? Está só com 0,58. Tá, Rodrigo? Está falando que a polaridade aqui é positiva. Aqui é negativa. E se eu inverter, vai explodir essa pilha? Não, pessoal. Vai só aparecer o menos aqui, ó. Menos 0,56. Quando aparecer o menos, significa que você inverteu as pontas. Ok? Não tem problema nenhum. Então, é isso. Acredito que eu tenha explicado tudo certinho. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Ah, uma coisa muito importante, pessoal. Gravem bem aí, tá? Os símbolos. Porque cada multímetro tem uma ordem, tá? Não é na mesma ordem que eu mostrei nesse multímetro. Talvez um outro multímetro. Aqui não vai ser a voltagem corrente alternada. Aqui pode ser a corrente contínua. Tá? Então, gravem bem aí pra você. E depois, na hora que vocês forem usar, vocês não cometer algum erro aí. E aí, acabar danificando o multímetro. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. Marcar o sininho pra que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.